A gente tem buscado recuperar o asfalto da cidade, claro que, por exemplo, no fim de semana a gente estava pronto para trabalhar com várias equipes, infelizmente a chuva veio com muita força. Mas hoje, graças a Deus, tempesteados, estamos aqui à noite no Feitosa, Avenida Governador Lameia Filho, que é uma avenida importante aqui no bairro, que sofreu muito com as chuvas, o asfalto muito deteriorado. E nós estamos fazendo esse trabalho de manutenção asfáltica hoje aqui à noite no Feitosa e durante o dia foram mais sete equipes espalhadas pela cidade, visando dar continuidade à recuperação do asfalto por toda Maceió. Trabalho de recuperação de vias, mais de dois milhões de reais já investidos na recuperação dessas vias, desde o final de maio, que foi quando aconteceu aquela forte chuva em Maceió. E já utilizamos mais de oito mil toneladas de asfalto só na recuperação dessas vias, fora recuperação de encostas, que a gente já gastou mais de quinhentos mil reais também. Então, a Prefeitura já investiu de recurso próprio mais de dois milhões e setecentos mil reais só com os danos causados pela chuva.